o salve gente toda vez que eu tô começando agora o vídeo tá vindo alguém aqui me bater entendeu olha aqui ó a fofura o cara tá me seguindo aqui peraí que eu tô indo aí eu tô na ilha dos make equals gente eu tô level 581 eu tava vendo um comentário de de uma querida e de um querido também né que tava falando justamente sobre isso né uma hora a gente tá em um level outra hora tá em outro leve tá tudo bom sobre isso morreu na garra morreu na garra eu nem apliquei poder em você errou tá desligado né olha o cara vindo atrás de me brigar tá vendo está com dura ele parece os goku vamos vida vamos lá para nossa ilha dos anjos e aí vai deixar no vácuo mesmo beleza então eu só matar ele aqui mas ele tá com pvp ligado ah então vambora então vamos é pra cá aqui ó e vamos fazer um desafio é vamos vamos sem barco para lá bora vem aqui quem chegar lá ó vamos ver o que tem na loja aqui ó loja tem 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 mudança de raça entendeu então peraí 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 ai vai deixa eu colocar aqui na touca da sorte sim você vai pagar o que sim o que que é mudança de raça é 90 robux tá tá vamos tem que ir para lá dê seus pulos e vado a forma que você acha que tem que ir a gente desafio aqui eu contoro assim o que fazer ai ai essa pessoa que não tem né não tem ai olha só o som do teclado deu uma afundada aqui sem querer é eu acho que a gente tá forte demais né nossa pontona não sei se eu vou aguentar não já tá ai na frente você não o desafio não era quem chegava primeiro você sabe né claro que era não o desafio era quem chegava na ilha primeiro não quem chegar na ilha sem morrer para essa água aqui qual momento que eu falei primeiro aqui gente ganhei 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 não ganhou nada ganhei 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 não para 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 gente para contora para aí para aí para aí para aí ai tu viu que tu não pediu viu como tu não pediu aliado nenhuma eu pedi você que não aceitou ainda pronto eu falei que quem chegasse na ilha porque eu pensei que você fosse morrer você tá quase morrendo inclusive ó já ganhei um soco aqui meu você vai derrachar pra cima ó ó ó ah você aceitou aliado agora né eu aceitei aliado aqui trouxinha trouxa porra cadê meu negocinho que negócio nada gente eu já mostrei o poder novo que eu libero o que é isso olha essa fruta fontura duvido de você comer ah vai ficar duvidando mesmo a fruta do gelo vamos ver o quanto ela vale loja vamos ver a fruta do gelo gente mais frutas eat tata 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 tatas tata 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 t tá fazer alguma brincadeira enquanto a gente chupa pra gente não ficar só o pano, sem falar nada, entendeu? Pode ser. Pode ser? Tá bom. Pode ser. Vamos brincar de você me falar o que você sente no seu coração. Tá. Acabei de inventar brincadeira. Vai dar certo. Calma. Ai, esse pessoal que tem que ficar subindo aqui, né? Porque não consegue chegar até do outro lado. Ainda vai cair, quer ver? Que, 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 que. Isso. Aprenderam, né? Onde é que é o negócio? É aqui, é esses aqui ou é os mais de cima? Claro que não é esse. Esse aqui é quando a gente sobe. É aqui. Quando você entra aqui, você pega a espalha na mão? Onde é que é? Não tô vendo. Alguém matou o boys. Acho que tem alguém por aqui, viu? É dentro da casinha e pular a setinha. Esqueceu? Ah, agora foi, agora foi. E agora? Eu vou ter que ficar. Ah, é lá no canto, né? A gente sai daqui em qual level? Ó. Aqui. Ué, a gente não tá mais aqui. Ah, a gente tá lá no canto, verdade. A gente tá lá no canto, a gente não tá mais aqui. Eu sei disso. Eu não, eu te esqueci. A gente chupou, gente. A gente tá nessa ilha aqui já, ó. Tá naqueles bonecos lá da frente, ó. Aqui vai sair perto do Cia 2, já. Ó, eu tô já no chefão, ó. Quem disse a você que isso aqui vai sair perto do Cia 2? Sei lá. O Fontoura tem uma mania, gente, de falar umas paradas e achar que é verdade. Tipo, ele fala umas coisas com a certeza. E nem sabe se é aquilo, entendeu? Deixa eu pegar esse chefão aqui, gente. Dois segundos. Opa. Cadê ele? Tá falando com quem? Aqui, ó. Tudo bem? Calma. Tá falando com quem? Aqui, eu falei. Tô indo. Haha, vem toda curiosa, vem toda curiosa. Ô, matou meu bicho, velho. É, eu vou pegar só as que eu tudo, quem você é coisa. Eu ganhei alguma coisa, ó. Olha isso, eu ganhei, Fontoura. O quê? Tu vai ficar com muita inveja. Ah, eu vou ter inveja. Olha o bastão. Olha isso. Muito melhor que só a minha, feia. Olha, ela brilha. Nossa, que lindo. Você tem uma dessas? Peraí, menino. Vem cá, que roupa é essa? Você tá achando que você é algum cantor do BTS? Não sei, talvez. Que roupa é essa aí, querido? Você tá usando um cropped. Mostrando a barriga. Isso aí nem seu tanquinho é. Isso aí é desenhado, entendeu? Tô entendendo muito bem você, não. Ah, agora? Sim. Tá bom. Não vou falar nada, não, Fontoura. Beleza. Isso aqui é dos piratas, pô. É, eu não uso esse tipo de roupa. Eu tô com a roupa toda comportadinha aqui. Não que roupa, né? A gente pode usar o que a gente quiser. Mas a partir do momento que você está namorando comigo, você já não pode, entendeu? Olha, eu não peguei a missão, velho. Tu fica só falando. E eu não peguei a missão. Eu tenho culpa agora que você não pegou a missão, Fontoura. Eu acho que eu não peguei. Esse menino é maluco, gente. Vai, porque eu não tô conseguindo pegar a missão. Ai, deve ser porque você não consegue pegar uma missão, né? Aqui, agora sim, agora sim. Nossa, que vacilo. E aí, vai ficar matando meu coisa? Tu não tá lá na frente, não? Tô. Ah, tá. Ai, que eu tô... Entendi, perfeito. Ué, não posso nem mais matar agora os bichos, porque você não deixa? Pode. Eu vou usar minha arma aqui, ó. Pelo menos ela é forte. A gente deveria usar a nossa arma pra upar ela, sabia? É. Aí, ó. Eu tô no level 583. Acho que no 585 deve sair daqui, sabia? É, deve ser. Tem gente que já sabe todos os levels, já. Ó, 583 ainda. Só mais um membro. Vem cá, vocês. Pronto. 584. Não upou. Nossa, acho que eu tenho que... Eu tenho que acabar com eles mais uma vez, gente. Então, vamos lá. Qual ilha será que é a nossa próxima ilha, hein? Tô curiosa. Eu tô achando que a gente ainda vai ficar na ilha dos macacos, sabia? Sério? Ou na ilha dos macacos o quê? Na ilha dos anjos? Ah, tá. Eu acho que tem mais coisas pra cá dele. Deve ter, sim. Eu acho que tem um boss aqui dentro, ó. Tá vendo? Deixa eu ver esse negócio. Não, essa aqui tem cara que tem que quebrar. Ah, não. Aqui, ó. Olha aqui, ó, besta. Vem cá. Vem cá, amor. Aqui, ó. Tem um boss aqui, ó. Ele vai ficar bem aqui, ó. Só que não tá... Eu já tô nele, já. Ah, tá. Acabei de matar ele. Então, eu não sei. Não, mas eu acho que tem mais uma outra ilha do... Não, se bem que acho que é só essa ilha mesmo da ilha dos anjos, sabia? Porque... Nossa, Fontoura, tu pegou todas minhas filhas. Ah, foi sem querer, né? Porque eu acho que a ilha só vai até aqui, porque só tem nuvem até aqui. Entendeu? É, tá certo. Não tem certo? Tá certo. Aí, upei. Ué, upei ele não sai ainda não, viu? Ah, esse aqui só sai no 500, pô. 590, será? 500 e... Mais de 550. Ué, mas eu tô no 586. Tá 590, então. Pode ser. Você tá no 550 ainda? É. Só isso. Tá vendo? Você é nu pra dar nisso. Vai falando, vai falando. É. 559. Uhum. Ué, você não tava no 550? Eu tô no 559? É, mas eu não falei 550 exato. Sim, bora fazer nossa brincadeira. Entendeu? A brincadeira que eu inventei. Tá, bora. A brincadeira funciona assim, ó. Eu pergunto e você fala o que você sente no seu coração. Tá. Então pergunta. Pergunta de você o que eu sinto no coração quando te vejo. Eu tenho que sinto raiva. Se você ficar pegando minhas kills. O que que você sente no coração quando você me vê? Raiva. Tá. Nem pergunta. Tá. Tá, é a resposta dele. Tá bom. Você vai fazer o seguinte. É uma trend, gente. Uma trend que eu vi lá no EPP Visenion. No EPP Visenion. Me fale 10 coisas que você lembra de... Quando você vê, você lembra de mim. 10 coisas. Tá. Rosa. Sol. Eu tô falando qualquer coisa, putura. O quê? Você tá falando qualquer coisa. Que qualquer coisa. Olha, diamante. Tá, agora me explica o que você lembra de rosa, Chivinho. Rosa é porque você gosta da cor rosa. Por que sol? Diamante. Sol porque você gosta do calor. Diamante porque você é muito valiosa. Nossa, tu tá fazendo isso pra se amostrar totalmente. Ah, sai daí, cara. Me poupe. Ninguém lembra de alguém por causa de diamante. Por acaso você fica olhando diamante por aí. Ai, olha ali. Sai na rua aqui, olha um diamante. Poxa, lembrei da minha namorada. Não. Não. Porque eu sei... Tá bom. Tá, e o que que você lembra de mim, então? Não, são dez coisas. Você só me falou. Só me falou três. E você não acreditou? Não, fale o resto, então. Beleza. Essas coisas valem por dez. Não, fale o resto. Não consegue lembrar de mais nada, né? Você lembra de mim. É isso. Consigo. Beleza, então. Tá, então fala o seu agora, vai. Eu consigo. Se eu gosto de você, eu consigo falar dez coisas que ele me lembra você, assim. O que que... Mas você parece que não gosta de mim. Parece não, eu tenho certeza. Tá, bom. O que que ele te lembra? Lembra. Não fala, então, das coisas. Duvido que você vai falar desse. Eu olho pra computador, eu lembro de você, por exemplo. Você gosta... Ué, porque você gosta muito de jogar assim, você é viciadinho. Não, tomada. Você é viciada em jogar assim, Call of Duty, jogar as coisas no computador. Se eu olho no computador, eu lembro de você. Olha o coisa gamer, assim, eu lembro de você, entendeu? Ah, sai fora. Eu tô falando sério. Eu vejo o Shrek, eu lembro de você. Ah, sai daí. Não, eu tô zuando, gente. Tá bom. Quando eu vejo algo relacionado a Rio Grande do Sul, eu lembro de você. Ah, isso daí não vale, pô. Pô, mas eu só lembro de você. Ah, eu também lembro de você assim. Hoje, como que eu não vou lembrar, se você é de lá, da Bahia? Então, quando eu olho lentilha, eu lembro de você. Ah, só porque eu comi hoje. Não, porque você gosta de lentilha. Tá bom. Quando eu vejo melancia, eu lembro de você. Oxe, eu nem como melancia direito. É, fica na sua cabeça grandinha. Nossa, fontura. Gente, vocês estão vendo, né? A gente não gosta do outro, a gente não gosta. Se você consegue olhar pra alguém, você não consegue lembrar, entendeu? Eu olhei a treine, gente. Os namorados tudo fofinho. Oxe, eu não fui fofo. Falando que lembra. Como é que você não fala em gato? Ah, olha, o gato lembra de você. Como? Entendeu? Mas eu não deixo eu terminar de falar as coisas, pô. Porque você não tinha mais o que falar, fontura. Não tinha. Você que não tava acreditando nas coisas que eu tava falando. É óbvio. Você fala diamante. Foi, daí? É porque você fica vendo diamante com constância, né? Tipo, todo dia eu tô vendo diamante, pra lembrar da Emily. Não, não. A trend é quando eu vejo alguma coisa, eu lembro de você. E aí, quando você viu diamante, me diga agora. Ah, quando eu olhei pra você. Você pegou? Ah, é, né? Que pegou, né? Que pegou, né? Quando eu olhei pra você. Nossa, gente, esse menino é tão fingido. Tá vendo, rapaz? Ainda bem que eu tenho esse canal aqui, gente. Que vocês veem tudo que acontece comigo, assim, no off. Entendeu? Tá bom. Ó, o seu coisa não vai nascer nunca lá. Você não vai falar nunca lá. Eu não vi onde ele caiu. E você vai ficar aqui... Coisando o meu negócio aqui. Ajuda a matar, então. Só pra eu pegar um aviãozinho. Eu não vou te ajudar em nada. Ah, ajuda sim. E o enigma misterioso? Quando a gente vai descobrir o enigma misterioso? Eu tô 560 agora. Eu tô 589. Acho que vai saindo 580. Eu tenho quase certeza. Deixa eu só matar mais dois aqui pra eu ver. E aí? E aí, se pra gente finalizar o Cia aqui, a gente fazer um dia... Eu acho que o Cia aqui é... Não, deixa eu falar, pô. Não vai finalizar o Cia agora, temoso. Não, eu tô falando. E aí? Antes da gente finalizar o Cia, se a gente fizer um dia com a tripulação. Só de treta. Que tripulação que a gente tem? A gente consegue, né? O pessoal vem jogar. Não. A gente tem de tripulação até agora. O David, que já jogou comigo, né? E tem eu. Você não conta, querido. Que você e nada é a mesma coisa. Você parece que tem uma fruta imensa. Não ganha um x1 meu. Não ganha um x1. Ah, então dá um x1 agora. Dá um x1 agora. Aí você não veio, né, querido? Não veio, né? Agora eu tô ocupado. Agora eu tô ocupado, né? Aí, aí. Ó o seu boy lá. Vou lá matar ele. Ele chegou? Não. Chegou, não. Nossa, menino. Por que tu é perturbada assim, Fontoura? Me explica. Toma, toma, toma. Se você pegar o boy. Toma, toma, toma. Se eu chegar aí e você estiver matando esse boy, Fontoura. Toma. Fontoura, pare de matar o boy, Fontoura. Que boy? Vem cá, menino. Você, você, você nasceu com o quê? Se você é perturbada assim. Que boy? Qual boy? É isso. Olha, por mim, já tá ótimo aqui de upar, viu? É, bora, bora tretar lá na Ilha dos Macacos. Ou conhecer outras ilhas. Ou ir na Ilha da Areia e descobrir o Enigma. Eu vou upar, fofura, porque eu quero sair logo desse, desse, desse cia. Eu quero conhecer novas águas, novos mares, entendeu? O Fontoura parece que não quer conhecer novos, ele fica preso no meu lugar. Sabe, ele não quer conhecer coisas novas. Sei, sei. Ô, pede aliado, pede aliado, pede aliado, pede aliado, pede aliado, pede aliado. Morreu? Morreu já? Não, eu quitei, não morri. Quitou, né? Quitou. Morreu facinho pra mim, meu Deus. Também eu não fiz nada, fiquei parado, pô. Tava te pedindo aliado. Morreu facinho, eu não tenho nem vida. Eu tava te pedindo aliado. Aqui quebra de alguma forma. Acho que é com espada. Deve ter barato. Aqui tem uns baús de ouro que o David me mostrou, entendeu? Quebra aqui, Fontoura, pega a sua espada, quebra aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Mas o meu é arma, não é espada. Vem aqui. Pera aí, rapidão. Pronto. Quebrar o quê? Com espada. Aí. Olha aqui os baús. É isso, eu falei. Pera aí, minha casa, você ia pegar tudo? Você comprou o jogo pra você, foi? Acabou, acabou. Aqui tem um aqui, ó. É a mesma porta, né, vida? Nossa, eu tô muito forte, né? Meu Deus. É mesmo a porta. A gente consegue, eu tô com um milhão de reais já, ó. Dá pra gente comprar uma fruta da luz pra você, você quer? Bom, pessoal, eu vou por agora, já estou com o pano aqui, tá? E amanhã a gente retorna. Tô pegando a filha dele. E amanhã a gente retorna aqui. Amo muito vocês, entendeu? Vocês. E até a próxima. E até amanhã. É até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. E amanhã eu volto. Amanhã eu tô aqui novamente. Liga o PPP aí. Vai, vai, liga. Se tu perder, tu vai me dar o quê? Tá. Ligue. Ai, eu quase morri pro cara aqui. Pera aí, que é sacanagem. Já morreu? É isso, gente. É isso, gente. Tchau.